Aí vem José Rufino, prosseguindo o cangaceiro Que é um homem destimido no nordeste brasileiro Sujeito das pernas moles e tem um dedo ligeiro O coronel José Rufino, quantos cangaceiros o senhor matou? Eu matei uma porção deles, assisti na morte uma porção deles, agora não sei assim o tanto Foi mais ou menos quanto, coronel? Perto de uns 20 ou o que, assisti na morte deles O senhor lembra ainda os nomes deles, coronel? De diversos Quem era o nome? Foi... Meia-noite Catingueira Quinaquina Sabonete Azulão Canjica Zabelé Ariadora Mariano Pai Velho Zé Pelim Pavão O outro que eu morro na Lagoa do Caruá Barra Nova E outros Tanto que eu não me lembro, não me recordo de nome agora Quando o senhor viu Lampião, coronel? A primeira vez Foi em Pernambuco Ele me convidou para acompanhar ele e eu respondi que não Que não queria um negócio para acompanhar um negócio de cangaceiro e nem queria ser soldado também E depois, pela segunda vez, ele me convida para, de novo, no encontro que nós tivemos na barrinha do Coronel Pedro da Luz No município de Salgueiro E o Toné respondi a ele que não gostava daquela vida E a terceira vez foi na fazenda algodões de um tio meu No município de Belém De Cababó E nesse dia Ele Quis se aborrecer comigo, que eu estava acirmado com ele e que não queria acompanhar Eu, quando ele falou assim, eu olhei e vi logo uns quatro caibas dele A rodear Pelas minhas costas, viu E aí Eu fiquei desconfiado que a ele Ia me matar Encostado a ele, assim, eu digo Eu posso morrer, mas Ele vai comigo Por que Lampião insistia em convidar o senhor para entrar para o banco? Ele Se agradou de mim Muito embora eu não tenha me agradado dele, mas Se agradou-se de mim Coisa Foi lá pela parte dele, mas eu nunca gostei daquela vida, não Quando Lampião convidou o senhor, por que o senhor não foi com ele? Eu Eu nunca tive vontade de De andar pegadinho em arma assim Derramando sangue, para que para ele? Não, não senhor, nunca tive Eu Nunca quis ser soldado E nem, e muito pior, bandido O senhor aprendeu a tocar sanfona com quem? Muitos sanfoneiros que tinha por lá e coisa e Eu me dediquei melhor mais um pouco do que eles Que Com quem eu aprendi Ficou Tocando muito menos do que eu A minha vida era tocar nas festas Tinha ocasião que O padre de Belém saia de Belém Naquelas desobrigas, naquelas caatingas Naquelas fazendas Fazendo casamento E eu era convidado Às vezes para tocar assim, em seguida Cinco, seis, noites Deus me ajudou Que Eu fui sargento E logo, logo, com poucos dias Andei matando uns bandidos E Matei Quatro Num combate com o Mariano Matei Quatro E daí Fui Aspirante O que é que o senhor sentia quando Atirava no canga-servo? Na hora eu sentia satisfação porque Tava Tinha encontrado o que O que eu procurava Na caatinga